Porcelanato assentado em cima da areia Você já viu uma técnica dessa daí? Eu nunca vi Primeira vez que eu vejo assentar porcelanato em cima da areia E tem um porém, areia solta, viu? Areia seca, não é aquela areia molhada, pilada e socada, viu? E aí, você teria coragem de deixar o pedreiro fazer isso aí na tua casa? Comenta aí, gente Comenta aí, compartilha esse vídeo E tem gente aí que nunca viu isso aí Compartilha aí com seus amigos aí Pergunta a ele assim Você teria coragem de fazer assim na sua casa? Olha aí, ó Tá ficando bom assentamento, né? Tá ficando bom, bem organizado Mas o chão não tá pilado e é uma areia seca aí, né? Geralmente a gente faz o contrapiso E depois vem com as pedras assentando Mas aí não, ó Não tem estrutura de cimento embaixo de concreto E aí, o que é que tu acha? Aí tu comenta aí E dê sua opinião sobre esse trabalho aí E se você é daqueles que gostam de um negócio mais rosto Você vai amar essa caçada de pedras Que esse pedreiro tá fazendo aí, viu? Olha só que trabalho incrível Depois é só vir rejuntando com o cimento Dessa forma aí E fica tudo perfeito